Ensaio para a cerimônia histórica e Brasília está pronta para a festa da posse. Os convidados estão chegando. Termina com fogos, passeio e lágrimas as viagens dos parentes pernambucanos do presidente eleito. Autoridades estrangeiras desembarcam na capital do Brasil. O presidente eleito decide unificar todas as políticas sociais. Nossos repórteres mostram a primeira circular do governo Lula. E o último dia de Fernando Henrique na presidência. Talvez amanhã é que eu perceba que foi o último dia. Quem sabe aí fique assim um certo vazio. Mas eu preencho logo. Veja também a vitória brasileira na prova feminina da São Silvestre 2002. Entre os homens venceu um queniano. As comemorações nos países onde o ano novo já chegou. E os pedidos de paz das crianças do Iraque. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. O Brasil assiste amanhã a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia histórica vai reunir milhares de pessoas na esplanada dos ministérios em Brasília. César Trale, boa noite. O que é que os brasileiros podem esperar do 1º de janeiro aí na capital? Bonner, serão ao menos 8 horas de festa entre shows, apresentações de grupos folclóricos e desfiles do presidente eleito em carro aberto. 4 palcos e 8 telões foram instalados ao longo da esplanada dos ministérios. Os shows vão acontecer ao longo de toda a esplanada. O aquecimento será feito pelos sambistas da Mangueira do Rio. No show, Zezé de Camargo Luciano, Gilberto Gil, além de Fernando Abreu e Neguinho da Beija-Flor. Todo o trânsito será interrompido para facilitar o acesso do público aos gramados da esplanada. E a segurança será reforçada pelo exército. Para que tudo dê certo nessa festa da posse, o último dia do ano foi de muito trabalho por aqui. É o que você vê agora na reportagem de Delis Ortiz. Contagem regressiva, até ficar pronto e perfeito. Tem que ir para a noite, outra tarde, outra de dia. Véspera de espetáculo, é correria, ensaio geral. Tudo para a gente ligar a memória. Tem botão para tudo, toneladas de equipamento, quilômetros de fios. O show hoje foi de operários. Na hora H, tem que funcionar. Depois que o Lula passar, aí a gente vai estar sossegado. O trajeto da posse é assim. Ao meio-dia, começa o show no palco central da esplanada. Ao mesmo tempo, outros artistas se apresentam em três palcos espalhados pelo gramado. Da catedral, às duas e meia da tarde, Luiz Inácio Lula da Silva começa o desfile. No Rolls Royce presidencial, escoltado pelos dragões da independência, até o Congresso Nacional. Rito oficial, revisto. A posição de cada autoridade, o juramento constitucional, o ato da posse. O discurso do presidente do Senado ficou em segredo. Eu vou falar aquilo que eu sinto. O discurso é amanhã. Já em Poçado, o presidente deixa o Congresso e segue rumo ao Palácio do Planalto. É a hora da transmissão do cargo. Lula sobe a rampa, onde já está o presidente Fernando Henrique Cardoso. A troca da faixa presidencial é no parlatório. Depois de nomear a equipe, Lula segue para o desfile no meio do povo. Faz o caminho no gramado da esplanada. Um zigue-zague. Nós vamos fazer outro trajeto agora, exatamente com o coronel. Vamos fazer o trajeto para a gente ver o tempo que vai ser gasto. A relíquia da festa está impecável, pronta para a hora do desfile da posse. É o Rolls Royce que vai conduzir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a mulher dele, dona Marisa. Esta outra relíquia americana vai levando atrás, no desfile da posse, o casal número 2 da República, o vice José Lencar e a mulher dele, também Marisa. É um Mercury de 55 anos, todo original. O carro vai estrear na posse, mas já parecia destinado a participar deste momento da história. Por dentro, ele é todo vermelho. A meteorologia prevê chuva para amanhã em Brasília, mas o mau tempo não vai mudar nem a programação da posse, nem a disposição dos turistas.